A Prefeitura de Banear e Arroio do Silva promoveu na manhã desta segunda-feira um leilão que ocorreu no pavilhão de obras do município. Três carros e outras duas máquinas da Prefeitura foram arrematados. O dinheiro arrecadado será revertido para a compra de mais carros e equipamentos que serão para o uso de melhorias no município. Hoje houve um leilão a partir das 8 horas da manhã. Foram arrematados dois Gol, uma Ipanema, dois Toc Toc, que são os jiricos aqui. Compram novos equipamentos e novos carros. Para a frota da Prefeitura. Dos carros colocados a leilão, apenas uma pá carregadeira não foi arrematada. O secretário de obras, Carlos Scarsenella, avalia o leilão como favorável, apesar da pouca procura que teve. Um jirico foi arrematado por R$ 500,00, o outro por R$ 2,600,00. Um Gol foi arrematado por R$ 8,5,00, o outro por R$ 9,00 e a Ipanema por R$ 500,00. E aí 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 E aí